E a Defesa Civil faz um alerta para chuvas em boa parte do estado de São Paulo. A gente tem, inclusive, essa arte na tela para você que nos acompanha. Previsão para a região da capital, 80 milímetros. Capital, região metropolitana, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e Araraquara. Temos outras regiões também aqui em Franca, né, Quilher? Exatamente, Samuel Sintra, região de Franca, Barretos e São José dos Campos. A previsão é de 100 milímetros de chuva. Chuvas fortes também intensas na Baixada Santista, na Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira, em Itapeva. É, 250 milímetros de previsão para a região do litoral norte. É muita chuva por um pequeno período, apenas no Carnaval, né, Samuel? Pois é, Defesa Civil fazendo esse alerta, né, então, um alerta que vale de hoje até o próximo domingo. E as atualizações, elas são feitas também diariamente.